Deixa eu mostrar pra vocês aqui, vocês que já tem o CD, você que já tem o tape, você que já tem o disco, né? Ótimo, você que ainda não tem, se liga porque nós temos uma promoção chamada Tudo Bem Com A Vida. A promoção é a seguinte, você vai ter que dizer quais são as músicas lindas, quantas são, qual é o nome delas no disco. Ou seja, você vai ter que ouvir o disco todo. Será que são duas, será que são três, será que são quatro, será que é só uma? Não sei, você vai ter que ouvir e colocar o nome delas no papelzinho, tá legal? O nome delas, quantas são e o nome delas, tá bom? Não esqueça de colocar assim ó, promoção Tudo Bem Com A Vida. Avenida Leneu de Paula Machado, 916, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. O CEP é 22.470.040. Aí o que vai acontecer? Você vai ganhar essa camiseta aqui, olha. Mas tem que acertar, hein? Enquanto os 100 primeiros que ligarem hoje, na produção já vai ganhar. Não precisa nem dizer o nome, porque hoje é um dia especial, tá legal? Como hoje é um dia especial, se você ligar os 100 primeiros já vai ganhar. Se você não conseguir a ligação, escreva pra gente, tá bom? Continua a nossa promoção, Tudo Bem Com A Vida. Mas os primeiros a ligarem pra esse número que você tá vendo aí, ó. Que é 021, porque aqui é o Rio de Janeiro. E 259-8088. Mole, mole, fácil, fácil. 259-8088. Ligue chá. 259-8088. Aí você pode ganhar, ok? São os 100 primeiros, tá bom? Os 100 primeiros vão ganhar camisetas. Se você não ganhar nessa, escreva pra gente, pra promoção. Tudo Bem Com A Vida. Tchau, tchau.